Para você se inscrever no canal e também ativar o sino porque em breve teremos novidade, ok? Então, trazendo aqui mais um saque do aplicativo TikTok, ok? Então vamos lá para o vídeo. Vou clicar aqui no TikTok. E aqui é meu perfil, caso vocês queiram seguir também aí. Vocês podem seguir porque eu vou seguir vocês também de volta, ok? Vou clicar na moedinha aqui. Lembrando, pessoal, que usuários novos no TikTok não tem a opção de PayPal. Porém, tem a opção de você cadastrar lá a sua conta bancária. Lembrando que na hora do cadastro lá, tem a opção de colocar o CPF. Então, a conta tem que estar no mesmo CPF que você vai estar colocando lá na hora de fazer o cadastro, ok? Então, vou clicar aqui em retirar. Aqui o mínimo é um 50, o máximo é 20 para mim. Então, eu tenho um saldo aqui de 1.648,35 centavos. E se você quiser ganhar dinheiro também, a hora é essa. Então, é só usar o código aí da promoção que está na tela do vídeo ou então embaixo na descrição. Só depende de você. Caso vocês queiram estar faturando que nem eu estou faturando aqui de verdade, é só usar o código aí da tela do vídeo ou da descrição, ok? Vou clicar aqui em retirar. Voltando aqui, deixa eu ver. Eu não escolhi lá o tanto de dinheiro que eu quero, que é o máximo. Vou botar aqui. Vou clicar em 20 e retirar. Como vocês podem ver, eu tenho a opção de Paypal aqui em cima e embaixo eu tenho o banco que eu cadastrei, que é a minha conta bancária, ok? Então, eu vou clicar aqui em Paypal e aqui aparecem algumas informações da retirada. Aqui embaixo o valor de receber, que é 20 reais. Valor a receber, 20 reais. Vou clicar aqui em confirmar para sacar. Voltando aqui, galera. Minha internet caiu. Então, voltando aqui para vocês, como vocês podem ver aqui, o valor já foi feito, já diminuiu aqui o valor. E eu vou estar mostrando a vocês a notificação aqui do Paypal. Aqui tem detalhe de pagamento, valor 20 reais, data de transação 9 de maio de 2020, ok? Então, como vocês podem ver, o aplicativo ainda está pagando pelo Paypal para usuários que têm mais tempo no aplicativo, ok? Então, se você é novo no aplicativo, você não vai ter a opção de Paypal, porém tem a opção lá de vocês colocar sua conta bancária, ok?